Conforto e qualidade, sonho e história. E hoje nós estamos aqui, modelo dance da marca Picolim. A Picolim é uma marca espanhola que veio para o Brasil há mais de 60 anos e tem uma tradição em colchões de qualidade. Esse, por exemplo, com molas ensacadas, suporta 250 kg por pessoa, num conforto firme. Num colchão especial, geralmente pessoas que sofrem com desvio de coluna ou merna de disco, precisam de um colchão um pouco mais firme. E esse colchão é um dos mais indicados. Olha só, esse colchão, além da molha ensacada, ele é feito também com látex. O látex é o tipo de espuma que melhor age no alinhamento da coluna. Para você que precisa, então, de um alinhamento na coluna, esse é o colchão ideal. Outro quesito muito importante é o tecido dele Cooper System. Cooper System é o tecido que tem o fio de cobre por todo o colchão. Então, mesmo nos dias mais quentes, esse colchão vai ter uma temperatura muito mais agradável para você deitar e dormir. Você reparando, eu deitando nele, você repara que é um colchão, por ser um conforto firme, ele não afunda. E mesmo quando eu deito de lado, ele alinha a coluna, que é um diferencial desse colchão. Esse colchão conta com 33 centímetros de altura, né? Então, é um colchão com uma altura muito bem considerável. Um colchão que tem uma durabilidade muito maior hoje, por serem molhas ensacadas e terem esse suporte de peso. Para esse e para outros produtos, entre em contato com a gente. E aí E aí E aí E aí